Boa tarde! Boa tarde, mãe! Boa tarde, pessoal! Bolo forma 28 para 50 pessoas, recheio de coquinhão. Bico 4B, da Celebrate. Para cada camada de recheio eu coloquei 550 gramas de leite condensado, 400 gramas de leite, 2 colheres de margarina, 2 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de leite em pó e meia xícara de coco. Ficou nenhum pouco de coco. Serve 50 pessoas esse bolo. Vai ser branco e amarelo. Vamos começar aqui embaixo. Bolo bem recheado, massa bonita. E vamos trabalhar. Olha! Como é que o bolo vai ser branco embaixo, o meio para cima, amarelo. Tem uma maquiagem. ela fez três bolos em uma semana foi mãe fez aquela minha mãe uma peça aquele rosinha com vez que já postei no canal já e fez também o outro do dourado pequeno com um banco balão de papel já foi aqui ficou um pouco de amarelo vou ver se vai dar aqui vou mostrar aqui vou usar aqui o da fábio amarelo o tabafador tem chover só não só sabendo para não falar nada a chuva querendo aparecer e já vem para aqui e volta o carinho com um pouco mais de amarelo um pouco mais mesmo um pouco misturar direitinho para ficar as partes brancas b4b também só cobrir aqui nós em começo pode ser qualquer bico um m pode ser pelé 4b só a manga pura vocês que escolhem eu acho que o branco esqueci de fazer a decoração aqui em cima aqui tem as bordas separar aqui e vou eu vou tirar só um pouco só que ele não quero espátula o que é maior tá aqui esse vai dar aqui dá o chantilly está naquele ponto assim se você bater muito ele passa no ponto viu está pegando ponto rápido então tem que ter muito cuidado com o chantilly aqui esse que veio aqui o amarelo que eu comprei hoje está no ponto rápido então percebeu isso aí tem que mudar de bater 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 um pouco menos bora agora a parte passando a lateral vou limpar aqui rapidinho se não for limpar aqui na hora de passar pega amarelo e branco já era acaba borrando o bolo todinho só girando aqui assim apertar um pouquinho para poder fazer mais a borda aqui assim gira, 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 gira aqui ó vou passar o tênis eu posso fazer aqui sem precisar fazer a bordinha por enquanto só para sentar aqui mesmo depois que eu fizer a lateral todinha aí eu passo lá com cuidado para poder ficar melhor então faz buraquinho, fica sem buraquinho aí atrapalha deixa eu passar agora a espátula não vou usar a grandana não, vou usar logo a de testa vou usar logo aqui é a blue star nº 2 tá bom bora lateral segredo é a mão leve viu vocês vão girando aqui assim ó vão girando com perceber que está perto de tirar vocês não tiram de vez por exemplo conto de 1 a 3 chegar no 2 você vai tirando aos poucos repara ó 1, 2, 3 tá vendo? borrou ali ainda mas tem que passar mais aqui ó pegou aqui o cheiro errado vai de novo viu dá duas voltas por ele tampar todinho no 2 ó no 3 1, 2, 3 tá vendo? aí eu conto de eu conto aqui nada na mente viu 1, 2 quando der no 2 já vou tirando a espátula já 1, 2 tira a espátula tira com a mão bem leve não tira de vez não senão pode dar errado aqui assim ó não estou reto não viu estou aqui assim ó eu pego de lado de lado e vou faço tipo uma curva bem pequena ó eu já tive o excesso já fazendo uma leve curvinha aqui no bolo cucurvinha ó uma leve cucurvinha no bolo uma leve cucurvinha no bolo curva curva aqui ó aqui ó repare tá vendo aqui ó bem devagarzinho aí quando eu tirar vai fazer o formato porque eu acerte o formato já ó de novo esse é um jeito que eu percebi que fica bom de fazer assim por isso que eu falo cada um tem um jeito de trabalhar não cada um tem um modo que que acha que fica bom aqui é uma pontinha aqui assim legal deixa eu só limpar isso aqui vou fazer aqui no meio carinho é pra usar mesmo né sujou de novo você pega o traço não atrapalha ó pega aqui a pontinha da espátula e vou aqui ó por isso que não importa não vai deixar bem lisinho porque eu faço essa decoração aqui ela já faz alisando o bolo já ficando bem bonito pronto agora vou pegar aqui aquele branco tá aqui que eu ainda não me lembro e o que ela me mandou o modelo tem também essas bordas então eu vou colocar aqui a bordinha isso tá bom isso tá bem bico 4D de novo e vou só sobe girando descendo assim pronto agora amarelo amarelo tira só ensino viu mesma coisa repara aí quanto menos tirar o bico é melhor pronto e não liguei a câmera eu preciso wifi ainda bem que o celular não tá tocando chamou e não tocou minha sorte agora eu vou colocar as bolas aqui em cima eu bati aqui acho que foi 850 ml de chantilly devo entregar só 750 ml só vamos bolo liso e com pouco trabalho de bico aí gasta menos se fosse toda nas rosetas iria gastar um litro por mais ou menos agora a parte das topos a parte boa aqui qualquer um ficou boa aqui ficou bem legal aí você escolhe aquela que tem menos falhas para ficar lá na frente aqui não eu vou colocar maquiagem ela mandou um modelo com o bolo que eu fiz apesar que eu quero desse modelo aqui porém com essa decoração que foi essa aqui aqui está com os isopor aqui atrás eu vou precaritar essa cor aqui e assim ó tudo bem foi bonito passando os prédios vou seguir igual a tal modelo que ela mandou mesmo coisa certinho para não fazer errado oi o rango de bolo assim com dois desenhos palestinhos aqui você coloca não vai puxando o outro o bolo tem um palito só depois acerta depois sete depois bom aqui tem um paletino no meio porque está no meio certinho ali ele não fica entortando o outro o que eu vou fazer já que aqui ficou a se atrapalhar eu vou tirar aqui de novo isso aqui tá vendo ficou meio torto tá vendo tem dois caminhos aí um atrapalou o outro eu vou tirar aqui e vou limpar pegar aqui a tesoura a tesoura tesoura cortando a tesoura aquela parte que eu furei ali que eu vou fazer eu pego aqui a colher aqui ó e eu vou passar aqui assim viu no fundo dela tá vendo já tampou viu pra não ficar aquele buraco agora sim eu pego vai ter só um o certo seria só um no meio porque dois acabou atrapalhando eu venho aqui assim vou pronto resolvi o problema deixa eu bater um pouquinho aqui é o glitter eu vou bater ele é sem álcool é só o glitter mesmo esse eu comprei aqui é de uma marca eu esqueci a marca dele né só que eu não gosto porque ele é muito grosso aí acaba um pouquinho rapidinho a bombinha aqui assim eu gosto de usar mais o damago o damago ele é bem bonito fininho que ele passa normal aqui na na bombinha não engança tá aí eu vou tá pronto já só que eu tô batendo aqui o pózinho pra dar um bonito um bolo prontinho tá aí bolo finalizado bolo grande quantos minutos 15 minutinhos tranquilo sem press ficou bem bonito mãe vai olhar esse ficou bom aqui ficou bem legal ficou umas coisas bonitas com bonitas combinou com rosa e branco bem legal os desenhos foi mãe cortou todos foi bem cortada cortou tudo na minha mão direitinho eu tava fazendo uma coisa rechendo boa tava cortando desenho adiantando trabalhando tá aí bolo pronto muito obrigado fiquem com Deus boa tarde boa tarde para todos e até a próxima boa tarde pessoal tchau 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 tchau